MÚSICA 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 A maior oferta é condicional MÚSICA Lote número 137 Ford Focus 1.6 FlexHash 2007-2008 ar-condicionado faltando peças sem a bomba no ar-condicionado mas também não está tão quente assim dá para abrir o vidro ainda 7 mil reais eu tenho por enquanto Pode comprar um abanador também, né? Um abanador que é um ventiladorzinho É, porra, fica tão bonito 7.200 reais Eu tenho 7.2 e 4 7.400 eu tenho de Laranjeiras do Sul No Paraná E 6 de São Paulo Oferta 7.600 eu tenho por enquanto 7.600 e 5 da manhã Faz aquele composê Com aquela bola de câmbio Que tem um caranganjo Fica acendendo os olhos do caranguinho Porra, fica legal pra caramba O ventiladorzinho no painel Porra, chique no olho Faltou o dado pendurado Ali na mão 7.800 8.000 reais Eu tenho o Focus É o ferido de São Paulo mandando 8.000 Focus 1.6 Flex 2007.8 8.000, 8.000 e quem dá mais 8.000 reais é oferta por enquanto 8.000 reais Eu tenho por enquanto De 200 8.2 eu tenho Tô pegando o condicional Do Lima 8.4 eu tenho Tô pegando o condicional Do Lima 8.400 eu tenho por enquanto 8.4 e 6 agora 8.600 a oferta condicional Do Lima 8.600 eu tenho por enquanto 8.6 a oferta Do Lima 8.6 8.8 8.8 Eu tenho 8.8 da americana 8.8 Eu tô pegando o condicional Porque 9.000 É pra vender Eu vendo Já tenho Eu vou vender Do Lima 9.000 reais é oferta por enquanto 9.9.000 do Lima 9.9.000 9.9.000 eu tenho E se não mais eu vou vender Doni 2.200 Do Lima Doni 2.200 eu tenho por enquanto Do JMK Doni 2.0 eu tenho por enquanto Se não mais eu vou vender Doni 2.9.200 reais A maior oferta Vendido Vendido Rote número 150 Onyx Joy 17.18 é leilão São pipo São pipo Ai 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 26.000 de quinta eu tenho A oferta Quem dá mais 27.000 27 eu tenho de oferta Quem dá mais Onyx Joy 17.18 é leilão 27 eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 27.000 reais eu tenho de oferta 27.000 27 eu tenho A maior oferta E quem dá mais 27.000 eu tenho por enquanto 27.000 e 28 28.000 reais eu tenho 28.000 oferta por enquanto Não mais 28.000 reais eu tenho A maior oferta por enquanto 1.000 e 500 28.500 eu tenho 28.500 eu tenho 29.000 29 eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 29.000 eu tenho É a maior oferta por enquanto É o lote 150 Na tela Onyx Joy 17.18 29.500 A oferta Quem dá mais 29.500 eu tenho 29.500 Por enquanto É a maior oferta Não mais 29.500 eu tenho E se ninguém mais Estou pegando Condicional 29.500 eu tenho 29.500 eu tenho de oferta 30.000 30.000 30.000 e 500 eu tenho de oferta 30.000 e 500 eu tenho É a maior oferta por enquanto E se não 31.500 31.500 eu tenho A oferta por enquanto Quinta Mais 31.000 32.000 32.000 eu tenho É a maior oferta por enquanto É o lote 150 Onyx Joy 17.18 Em leilão 32.000 eu tenho de oferta 32.000 eu tenho E vou vender Dole uma 32.000 eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 32.000 reais É venda O lote 157 Golf 2001 2001 Está com a parte elétrica Donificada 5.800 reais Eu coloco em pregão Alguém tem interesse? É o lote 157 Golf 2001 2001 Em pregão 5.800 reais Eu coloco em pregão Dole uma Se alguém tiver interesse É só confirmar 5.800 reais Eu posso colocar em pregão Tempo na internet Tempo E temperatura Vou deixar correr Deixa Se não vou suspender Como sem licitante Eu já tenho Soldado Farias Ah soldado Eu não faria Você faria? Eu faria Mas eu e o soldado Ah o soldado faria O Francisco Morato Então 5.800 reais Eu tenho por enquanto 5.800 5.800 Eu tenho 5.800 E vou Quando eu Como lance Contional Golf 2001 2001 Empregão 2001 2001 É Santander Vendendo 5.800 reais Eu tenho por enquanto 5.800 5.800 De Francisco Morato E vou Quando eu Como lance Contional Dole uma Quem não mais 5.800 reais Eu tenho por enquanto 5.800 E se não mais É condicional Dole duas E 5.800 reais É uma oferta Se ninguém mais É condicional 160 lotes Palio E quem de traque É um bom dos 6 13 e 14 Dole você gostou Doce Ai ai Meu Deus do céu Como é bom Ah tá com o tato trocado Só isso aí Eu tenho uma oferta De 17 mil reais Eu tenho 17 mil reais Eu tenho por enquanto Dá ruim isso aí 17 mil reais Eu tenho por enquanto 17 mil Palio Candy Track 1.6 3.8 17 17 quinhões Oferta por enquanto 17 quinhentos 17 mil Eu tenho do Padre Lair Eu cuido em Ribeirão Preto 17 quinhentos Eu tenho 18 mil 18 mil reais Oferta por enquanto De Ferraz De Vasconcelos 18 mil reais Eu tenho 18 quinhentos Eu tenho É o Maronese De São Paulo De uma oferta É o lote 160 Maionese Maronese É o Maronese 18 quinhentos É o Merchão Tem esse 19 mil reais Eu tenho por enquanto 19 19 mil reais Eu tenho por enquanto Leito 08 De Ferraz 19 mil reais Oferta por enquanto 19 Vale quem lhe traga 1.6 13 14 O lote 160 É o pregão 19 mil reais Do Lima 19 mil reais Oferta por enquanto 19 19 mil reais Eu tenho por enquanto E se não é mais É condicional Dona e duas E 19 mil reais É condicional 162 Fox Mil 2005 6 É linhão 600 reais Referente a logística Por conta de quem comprar 7.400 reais Abrimos o pregão Quem confirma Está aí 7.400 Abrimos o pregão 7.400 reais Já tenho de oferta Quem dá mais 7.400 Eu tenho 7.400 Eu tenho de oferta Por enquanto 7.400 eu tenho E se não é mais Estou pegando O condicional Dole uma 7.400 Eu tenho de oferta E 6 eu tenho 7.600 Eu tenho E se não é mais Estou pegando O condicional Dole uma 7.600 7.600 Eu tenho de oferta E se não é mais Estou pegando O condicional Dole duas E 7.600 É condicional Lote número 1.600 1.600 Na tela Astra GLS 992 mil 4.500 R$ 450 Reverendo a logística Por conta de quem comprar Sistema hidráulico Danificado O ar-condicionado Também está Danificado É sinistro Está no documento O crevo de sinistro 4.600 Ao verdão Quem dá mais 4.600 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Dá mais 4.600 Eu tenho E se não mais Estou pegando O condicional Dole uma 4.600 Eu tenho de oferta 4.600 Eu tenho E se não mais Estou pegando O condicional Dole duas E 4.600 É condicional O lote 210 Ao 227 É Tóquio Marini Em leilão Lote 210 Na tela Cobalt 19 Sinistro Pequena Munda Sinistro Pequena Munda Cobalt 19 Em leilão 30.500 Eu tenho De oferta Quem dá mais 30.500 Eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 30.000 31.000 31.000 Eu tenho De oferta No Cobalt 31.500 Eu tenho 31.000 I.500 Oferta Por enquanto Não mais 31.000 I.500 Eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 31.000 Eu tenho Pequeno mundo Pequeno mundo 31.500 Eu tenho E se não mais Estou pegando Conticional Dole uma 31.500 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando Conticional Dole duas E 31.500 É condicional E lote Número 214 Kawasaki Ninja 300 ABS 1718 Sinistro Pequeno mundo Baites De piracinuga Mandando 8.000 8.000 8.000 8.000 E quem dá mais Baites 8.000 Reais É oferta Por enquanto É lote 214 Ninja 300 ABS 1718 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Oferta Juntando De Campinas E 200 Albaides De piracinuga E 3.000 Agora De Curitiba 8.400 Eu tenho 8.500 8.500 E 6 Agora 8.600 Eu tenho Por enquanto 8.600 8.700 8.700 Eu tenho De Itacoalitinha 8.800 8.800 Eu tenho Por enquanto 8.800 8.800 8.900 Eu tenho Por enquanto 8.900 8.900 Eu tenho Cadê o Samuel O Pinheiro Carlos 9.000 Do Samuel O Pinheiro E Itacoalitinha 9.900 9.000 Sinestro E quem não 9.000 9.000 Estava sumida Onde andas Triste Eu tenho E se não Mais É condicional Do Luma Cadê o Samuel O Pinheiro 9.000 Eu tenho 9.600 Se não Mais É condicional E 200 E 3 Agora 9.300 Eu tenho 9.300 Pequena Monta Condicional 9.300 Eu tenho Por enquanto 9.300 Oferta Uma Ninja E 4.000 E 6 Agora 9.600 Eu tenho 9.700 E 1 No David 9.700 9.800 9.900 9.900 Eu tenho 9.900 Pequena Monta 10.000 10.000 De Canoas Do Rio Grande Do Sul 10.000 10.000 10.000 E está Chegando 10.000 Eu estou Pegando Condicional Do Luma 10.100 Eu tenho 10.100 Oferta 10.100 Por enquanto É condicional Do Luma 10.100 Eu tenho Por enquanto Do São Meu Pinheiro 10.100 Eu tenho Pequena Monta E 200 10.200 Ainda Condicional Muito perto Do Luma 10.200 Eu tenho Por enquanto 10.200 10.200 10.200 10.300 10.300 Eu tenho 10.300 Condicional Do Luma 10.300 Eu tenho Por enquanto 10.300 Oferta Na Ninja E 4 10.400 É do Dristo 10.400 Eu tenho Condicional Do Luma Pequena Monta 10.400 Eu tenho Por enquanto 10.400 Oferta 10.400 Eu tenho Porque 10.500 Eu vendo Quem me dá 10.500 É para vender Do Luma 10.400 Eu tenho Por enquanto 10.400 E vou pegar Esse condicional Mas Sem Eu vendo 10.500 Já tenho Vou vender Do Luma 10.500 Eu tenho Por enquanto 10.600 Do Luma 10.600 Eu tenho 10.600 Oferta 10.600 Eu tenho Do Luma 10.600 Eu tenho 10.600 Eu tenho Eu tenho 10.600 Eu tenho 10.600 Eu tenho 10.600 Eu tenho Eu tenho Eu tenho 10.600 Eu tenho Eu tenho 10.600 10.600 Eu tenho 10.600